A venda dele não estava mais barata, então... Ocupa aqui... Eu esperava passar para os Anões do Caos. Acho que essa é a cidade? Sim... Achei que estava com mais cidades. Vamos começar! Minha aquece para a guerra. Para a guerra! Mestre de Runecraft. Rune, Ricky! Para a sabedoria de Valeia. O que? Me ensina, se você puder. É hora de reconhecer! Minha aquece é feita! Minha aquece é feita! Os Runes estão prontos! Os Runes estão prontos! Os Runes nunca foram feitas! Os Runes estão prontos! Os Runes estão prontos! Os Runes estão prontos! É um exército desse aqui que eu estava procurando. O Homem-Lawber. Hum... O que eu passo turno? Ah... É... É... Lançamento é caro, velho! É... 200 reais, mano! Assim... Se fosse um Warhammer da vida... Warhammer 3, por exemplo... Warhammer 3 eu pago o preço cheio. Porque Warhammer sempre foi o carro chefe do meu canal, né? Então eu sei que se eu jogar Warhammer, eu tô agradando a maior parte do meu público E eu ainda vou tá fazendo o que eu gosto de fazer, que é jogar Warhammer, que eu adoro Mas Cyberpunk, embora eu seja muito empolgado pra jogar, porque eu adoro a empresa da CD Projekt Eu consigo segurar o hype do... o trem do hype E segurar um pouquinho mais aí Eu ia esperar até talvez o Natal, pra ver se vinha uma promoção de Natal Mas se eu baixar, eu ia baixar 10% e não ia mudar quase nada, então Ao destruir o clã de escape dos gás venenosos aí Clã Virtkin, tamo quase sem inimigo aqui no velho mundo Daqui a pouco eu vou jogar todo mundo em cima dos elfos negros lá No Malekito Estou invejando muito o fato deles conseguir recrutar os matadores de ojo de dragão Welcome to my throne Welcome to my throne Welcome to my throne Belê Até agora sem a maré da ruína, viu? Normalmente a maré da ruína aparece no turno seguinte que você destrói o caos Mas até agora... Estranhamente não surgiu nada aqui Se eles tirarem a maré da ruína, meu amigo, nossa, eu vou ficar muito feliz Aí sim dá gosto de jogar Ataca! Descobre! N sukarela! Começamos a facção de Nervo Mas provavelmente eu vou passar toda essa região aqui pros anões Tem que construir muita coisa Porque meu problema é lá no norte, né? Não tem por que ficar pegando cidade aqui Deixa nossos aliados resolver a treta Ahn... José pode colocar a defesa do corpo a corpo, de novo. Pode colocar aqui. Terminando de matar aí o Zatã. Talismã da Preservação. Reluzente Talismã da Preservação. Confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais. O que você quer? O que você quer? O Senhor do Cláudio Morgren! Eu coloco as ruas! É uma guerra? Bem-vindo, Dowie. Claro, o suficiente. Uma guerra? E o que o Dowie pode fazer para você neste bom dia? Bem-vindo! Acredito! Ahn... Tá perfeito! Coloque essa runa aqui. Você pode colocar... Aqui. Estou com 100 negócios, né? O Concierge é o azul, né? O 7. O que é bom para ferro-chefe? O que é bom para ferro-chefe? Não, ferro-chefe aqui. É azul também, né? 200 negócios. Não, ferro-chefe aqui. Não, ferro-chefe. Vocês estão roubando! Quem é ruim? Como é ruim? O que é ruim? Aplausos, enganos. Aplausos, não feitos! Para morrer na batalha Aqui Pode construir uma fábrica de ferramentas Aí tira esse daqui Vou colocar um negócio que dá mais dinheiro Aqui pode melhorar a fábrica de ferramentas Aqui pode construir ela Se bem que tem um marco aqui Ah, mas é o marco da corrupção, esquece Corrupção eu estou fora Já não basta Nosso queridíssimo país Ok, ok Agora acho que é só passar o turno mesmo Sigma nos preserva Pera que você vai conseguir chegar aí no exército do Goldgrip Pera que não está acontecendo nada Para ele atacar alguém E aí E aí E aí E aí E aí E aí O povo gosta de uma aliança militar, hein? Tá doido, mano E aí E aí E aí E aí E aí Ah, foi você Boris que entrou nos desertos do Carlos Finalizar eles Brabíssimo Bem-vindos, você conhece-o. Eu vou matar a minha patrulha aí. Cadê o Félix? O Félix providou o plano. Você me esqueceu, Cotrey? O que? Eu não sei. O Horde-1 me assistiu! Seguimos em direção aos Skavens. Quem está aqui? Um acordo encontrado por Runicor. Quantos povoados vocês ainda tem? Onze? Caramba! Eles pegaram todas as Badulas aqui? Os Skavens. Olhe aqui! Olhe aqui! Olhe aqui! O que você vê, Cotrey? Goto! Olhe aqui! Olhe aqui! Nossa renda continua caindo de vez em quando, mas tudo certo Summona-me se você puder Aqui eu falei que ia fazer o altar, mas a ordem pública está caindo, por que? Osmose, tecnologias, de qualquer forma faz o altar dos matadores, é barato Só para ajudar a segurar a corrupção Aqui pode fazer a fábrica de ferramentas para aumentar o dinheiro Por que eu tenho um Capitão do Império na ornição? Mestre Engenheiro, beleza, mas por que eu tenho um Capitão do Império? É da cidade, Capitão do Império e Barba Longa Quer dizer, Capitão do Império e Mestre Engenheiro É hora Quanto que é para pegar os Granadeiros de Oito Picos? 700, é, não vai dar para pegar 2 Vamos colocar os patrulhares aqui pelos Granadeiros Eu acho que Ferronate não vai combinar com o Exército, porque o Ferronate é muito lento, e o Exército dos Matadores é muito rápido Então não dá para ter os dois e funcionar muito bem Porque eu vou puxar para cima dos caras, não vou ficar esperando Cadê o Archeon? Eu não sei quem você está atacando, meu caro Não sei quem você está atacando, meu caro ela não Atacar a floresta de novo Opa, será um fim pros elfos, finalmente? Marabíssimo Só pegar a floresta, mano, que acaba Só pegar a floresta e acabou Essa dor de cabeça Fico muito feliz que eles conseguiram Ganhar a guerra sozinhos Quer dizer, a gente deu uma ajudinha dando aquelas três ilhas pra eles ali Que ajudou a fazer mais exército, né, mas Ganhar a guerra sozinhos contra os elfos e o gringor Antes da gente chegar, velho Como é que você ainda não tá no seu urso, Boris? Você já devia estar no seu urso Flagelo de Arquitene que atacar Albion Falei que eles iam vir, encher o saco Eles vão pegar bastante cenário em cima ainda Porque eu não tenho exército lá Só se eu montar um ali Speedrun de matadores Poder cobrar tudo isso de cavalo que ele tem Nossa, o cara libertou a facção de Norska, velho Meu amigo Sim O que eu faço? Rune, Lord Felizmente a gente alcança a cidade Para Karazhan Kor É só escrever escravo, então Aquele abraço Venha aqui, velho Vê o que você sabe Vem, vem, vem Vem, vem Eu vou te ajudar Deixe-nos começar A hora de escutarmos os Eio de Pardo Sim Sim. Para a sabedoria do Lair. Ah, cara! No meu caminho! Minha angústia brilhante! Para a Ancora de Chara! Estou preparado! Dringo Rakaz! Vamos passar para o Karazakarak. Estamos ajudando o nosso rei a restabelecer seus domínios. Minha angústia brilhante! Aqui em cima então eu vou ter que montar um exército. Para me defender desses caras aqui. Eu duvido que ele vai voltar para a torre ali então. E você aqui mesmo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é o exército do Gotgek? Estamos na guarda do Caos Voltai! E o Hungrim no momento não tem muito o que fazer além de esperar... Certo! A cidade de Chara vai pegar as unidades que... Que a gente falta. Eu ganho a nossa chama, no caso. Que aqui vai ser daqui um turno e eu vou precisar ter quanto? 7100. Eu acho que eu posso ter 7100 se eu atacar algumas cidades aqui. Anad? Eu. Ok! É bom ver nossos alíos das montanhas. Eu quero o Carlos Francisco. Falou Gamenon, boa noite. Nós não podemos. Esse cara não está afim. Beleza. Convidei eles para a guerra, tive que dar uma aliança militar. Mas está valendo. Minha aquece para a guerra. Isso não é uma batalha. Não sei o que está acontecendo, mas não é o Stream Readers que está fechado. Parece que o jogo está caindo bruscamente do nada. Eu culpo aquela flacção do flagelo de Arctane. Vai, 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 vai. Vai, se mata. Nossa, está vivo ainda, meu amigo. Como que foge? Como que foge um exército desse? Nossa, o Império está aqui nas Badlands. WTF? Carlos Francisco recrutou um barco de Marimburgo. Vejo que ele tem um gosto muito bom para montar exército. Agora, já... Exército do Carlos Francisco para a gente ver se mexendo, né? É bom ver que ele tem exército aqui, porque... Bem que nem precisa, os anões estão destruindo aqui agora. Só tinha que pegar a floresta logo ali, antes que os elfos se recomponham. O Barretone com essa floresta de boa ali... Abriu uma madeireira... O Império também abriu uma madeireira, ele ia pegar a clareira do rei. E aí... E aí... E aí... E aí... Eu acho que ele consegue matar os exércitos se ele pegar isolado, né? Então... É, mas ele fez emboscada, né? Então... Vamos ver. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Os gay dos Femm-ary estão sumidos por bastante tempo... Mas agora... ... ele sabe onde eles estão. E aí... Ok, relembrar os juramentos antigos Nenhum Barbalonga jamais pensaria em quebrar um juramento Se ele prometeu chegar, chegar ele irá Ok, goto, o que é que é? Continuamos ali, rumo ao flagelo de Aquitani Até poderia tentar defender com isso aqui que a gente tem Nossa, o que está acontecendo? O que foi esse? Tem uma coisa quebrando tudo aqui Esse peixinho começou a baixar alguma coisa sozinho Não, sei lá Se vai ficar um turno parado ainda recrutando Vem até Tá difícil, vai Vem até aqui Aqui, pode colocar esse daqui Vamos finalmente finalizar A facção do Snitch Ae Tem que dar pra eu, finalmente Foi, velho Que lembra que libera seu juggernaut mesmo? 20 Cara Cara Gidron pode ir para os anões Cara Zakarak Aqui Pode ser que a gente pegue gripe ali, mas a gente tem que descer aqui, velho Na real, a gente pode subir aqui, né? Se os anões não matarem os elfos nesse turno, a gente mata Deixa ela dar uma ajuda Deixa ela dar uma ajuda Gidron Gidron Para a guerra Os elfos não sentem o cão? A chance seria uma coisa legal Ae Depois de ver o Império Que Começou a ter acabado tudo assim, né? Muita região para revelar Muita região para revelar Vamos fazer o seguinte Hum Aqui a gente tira, deixa só a visão da A visão das avianças militar Se é isso que está pesando, vamos testar Fábrica de ferramenta, fábrica de ferramenta, você pode sair de fora A parte boa é que os povoados, esse povoado que está com peste Então a guarda está bem machucada É isso aí, casador Excelente exército, fuma mineradores Do jeito que tem que ser, já que você buffa eles E não vai levar Esse lado dele já deve estar com os Joker Nossa, quais as chances da patrulha conseguir entrar dentro da patrulha, já que elas iam trocar de exército para estar aparecendo o movimento Confederação, império em Marimburgo, demorou até. Não adianta eu declarar guerra numa esfera para o império fazer alguma coisa Encontramos a facção do Tyrion Boa, pelo menos tirou o exército dos caras E aí se não atacar a floresta? Aparentemente não, vocês querem o exército Fica a dica aí, anônimo, se você destruir na floresta não tem exército Nossa, o império pegou duas das florestas, mano Sim, sim, sim 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 Hum, então vocês já estão em guerra com os Femirs Os três não têm empericidade E aí Rafael, por que você está putoando? Não 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 Mas como que a gente já ficou looks representada nessa cidade endedorica Hum Você tem agressão em cerco? Não tem muralho? Esse aqui? Vai ser muito difícil defender esse aqui, todo eles Tecavadeiros do Grau Meu amigo Acho que não vale a dor de cabeça não, sério Não vale, não tem antigrante pra bater nessa galera Resumo do Game Awards Não teve Elder Ring, The Last of Us ganhou os dois Game of the Year Uau, até parece que nem é comprado Summona-me, se você puder Minha angústia é grande, eu vou pegar a cidade deles Por a cidade, padre Estou pronto Ainda tem mais, Philoist Vamos pro desfilar dele da morte aqui Cara Casgal e Serpent's Fang Cara que é azul Cara que é azul Cara que é azul Cara que é azul O Serpent's Fang Sei que vocês são bravos, vocês não conseguem cuidar Eu vou esperar um pouco Vamos ver quem que está aqui, você rapaz Com os Femirs Eles estão com bastante território Três? Não é possível que você achasse só três Quanto que eu tenho que pagar pra vocês entrarem nessa guerra Estão do lado dessas deles Sucesso 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 Só pra ficar livre dessa facção de Norse Antes que ela seja um problema Para a guerra Senhor do clã Morgrim No meu caminho Próximo turno a gente ataca a floresta ali Se eles não atacarem Atacarem Seguimos aí na guarda do caos Eu tenho o fogo O que? No caminho Os patrocinadores estão ali, só de tocar Aparecer ou tomar flecha Para a sabedoria do leia Eu vou ter sua alma Eu posso fazer o do set do Do... mais uma parte do roxo, será? A Choga dos Elfos Certo de Pedra Não tem nome O F6 aqui O Cordão de Anchor Ou eu faço... Do Ferrochef não dá pra fazer isso aqui Escudo de Ferrochef Constante... Se a vida ficar abaixo de 50% Ele ganha resistência de dano Interessante A arma dá o que? Ferrochef Vigor perfeito Era uma maravilha, né? Mas... Hum... Acho que o jeito é... Fazer o set de novo do matador de dragões, né? Porque... Faltou Já que eu perdi Cadê o exército do Hungrim? Cadê o exército do Hungrim? Ah... Hum... E pode colocar... Um... 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 Ah, o Beyoncé não tá em guerra com eles, mas cadê seus exércitos? Eu escondi suas regiões agora, ficou meio difícil saber onde eles estão. Fazer assim então, né? É isso que você traz o exército aqui. E Carlos Francisco, só pra você declarar a guerra no Khazrak, pra ele parar de ficar saqueando aí. Eu sei que ele tá no meio do Império, então agora você se vira aí. Esse daqui também, ó, voltou aqui. Tem uma esfera aqui embaixo também. Mas se você declarar a guerra agora, os anões vão acabar se ferrando. E ninguém quer ver os anões se ferrando, né? Pode ser que ele venha a devastar aqui também. Hum, parece que esse aqui tá em guerra com os ganheiros Fimmer, né? Vamos esperar ele dar mais uma andada pra ele. Tá, só passo o turno e vamos ver se o Império vai ser bonzinho em... Atacar os caras muito bem lá em cima. Boa. Muito boa. Ae, esse que eu queria que vocês fizessem. Agora tem uma esfera lá no meio também. E tem o Khazrak em algum lugar aí. Ih, cara, tem um exército de uma esfera em Norsk. Aham. Segurou o Antimingo, eu ia dar bastante dinheiro. Na real nem tanto, porque eu quase não tenho porto, né? Meu dinheiro é tudo fábrica de ferramentas, velho. Não, eles tão com sangue no olho, velho. Os caras não querem pegar floresta, eles querem pegar aqueles exércitos. Os caras, mano, destruíram o Cavalho dos Tempos, velho. Pretoria 100% Mad Led, velho. Os caras destruíram o Cavalho dos Tempos, foda-se. 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 O casador se preparando para os esquias que estão chegando aí, é isso aí casador, eu te libertei e se defenda meu amigo, seja um anão grandinho, dá para saber se cuidar. E aí Taca de novo, agora deve devastar Ou não, só vai ficar peleando mesmo. Agora, proporcional do Império. Boa. Já era a flagela de Actane. Sabotador aéreo. As plataformas de pouso em Karak e a frota de Hirocopters foram destruídos em uma operação arriscada. Malditos Urks levaram tempo até que a Força Aérea se recupere. Oxe, mas... Os Urks já viraram história já. Nem existe mais. Tem-se pressionado que o Carlos não te destruiu. Ainda não acabou em botar do Carlos. Dá tempo ainda. Para a sabedoria do Valeia. Minha axa está com a guerra. Para a batalha. Então, esse daqui vai para o... O cara que é azul também. Cidadeiro da Morte. Que pode colocar a Defesa Corpo a Corpo. Não é difícil de vir aqui os caras, hein? Tiraram feiras, eu acho que... Só vai vir que eu não vim o Arkham agora. O jogo deve estar falando assim, não, acho que... Doze exércitos foi muito, né? Vamos dar uma pausa pra eles. Mal saber que os exércitos duram dois turnos. Ah, o Forte da Presa Tortosa. Carasacaraki... Forte da Presa Tortosa. Aí fechou a província dele. Vai aparecer uma patrulha. Não, teoricamente nem preciso mais de você lá em cima, Gotrik. Eu não sei o que está acontecendo com o FPS no jogo. Algo aconteceu no jogo que o FPS começou a morrer de repente. É muito estranho. É muito estranho. E se você pudesse... Vão passar para os anões essas florestas aqui. Aí vocês fazem uma madeireira aí, foda-se. Floresta Lugubre. Pronto. Master of Runecraft. Level 14. Pode colocar aqui. Já faz um tempo que você está com o negócio... Eita, acabou tudo. Meu Deus do céu. Já faz um tempo que você está com o crescimento aí e eu não consegui pegar o negócio. Isso é uma coisa que está construindo que eu posso cancelar para... Poder construir o level 5 finalmente. Pior que eu nem tenho. Só se eu fizer um tratado com alguém aqui conseguir tirar um bom dinheiro. Sim. Vamos ouvir o que você tem que dizer. Nós ouviremos antes do Oath Gold. Sim. Sim. Quem mais? Ordem Dourada. Pode ser. Eu acredito que nossos tratados terão frutos, amigo. Fraca? Vamos assim fraca, velho. Esse é o Baltazar, você transforma as coisas em ouro, velho. Beleza, fraca e o cara paga 3 mil por esses acordos. Imagino forte. Agora o cara que cadê pode ir para o level 5. Agora o cara que cadê pode ir para o level 5. Finalmente. Demorou só uma vida para pegar esse crescimento aí. Demorou só uma vida para pegar esse crescimento aí. Pode ser que o Império decida pegar ali a Baía das Lâminas para eles. Pode ser que o Império decida pegar ali a Baía das Lâminas para eles. Não gostaria, né? Mas tem muito que eu posso fazer se vocês quiserem. Vou só passar mais esse turno aqui por hoje e já está muito bom. Eu acho que o Império faz um bom risco. Eu acho que o Império decida. Eu acho que o Império faz um ponto muito bom. Eu acho que o Império é um bom modelo. Eu acho que o Império será. Ele faz um bom risco. Sim. Só que o Império escreveu para a Bárbara. Strata. Ele faz um plano melhorado para eles. Oh, não é. Eu acho que o Império não me engano. Ele faz um plano submitido para eles. Ele faz um justamente realmente bom pro. É, eu vou aproveitar pra editar vídeo Terminar cedo, mas sexta-feira Leve ficando por mais tempo, é bom que eu já descanso Também Vem que amanhã eu não vou conseguir fazer live cedo Porque ainda vai ter barulho de obra aqui de tarde Então esquece Aproveitar pra fazer agora mesmo Semana inteira eu vi uma artelada Na minha cabeça aqui Aí eles pegaram a baia das lâminas Como eu falei que eles iam fazer Tudo bem né Finalmente essa facção está destruída Finalmente A bretona fazendo emboscada nos homensfera ali em cima Eu acho Eu acho que nos homensfera Cadê seu urso Boris? Bem-vindo Bem-vindo ao meu trono Carvalho Carvalho pegando fogo Top Muito bem Deve ter acontecido no segundo estágio de invasão Na verdade o primeiro estágio de invasão dos homensfera Que o segundo vem junto com o Arkham Que o segundo vem junto com o Arkham A maioria da ruína está a Mimir Compreendo a Mimir O que? O que? O que? Tem os esquives aqui do Clambale É só pegar né Mas no momento eu estou mais focado em pegar A galera aqui Dos Femirs Um acordo Obvido por lei de runic Sim Estou deixando É hora Perder em frente Ainda aqui Para o próximo episódio Tem hora para o acampamento Durinho Onde a gente pode ir agora? Tem umas ruínas aqui de Ekron A gente precisa pegar Já que por enquanto Não tem maré da ruína Não tem porque ruxar lá para cima Seria louco Se tivesse um gargalo aqui Passagem entre as montanhas Sim Aqui dá para colocar a fábrica Aumentar um pouco da renda Aqui está 2 mil só Estou cobrando em todos os lugares Desenvolvindo Huuum Hummm Monstro O que é que a Bretonha está? Esqueci de ver. Tinha que ver se a Bretonha estava em guerra com aqueles Homens Ferala. Eles eram emboscados, eles tem que estar em guerra. Albion eles não estão, se a gente tivesse guerra com Albion eles iriam para as ilhas. O que é que é que a Bretonha está ombro de Berlim? O que é que os grandes camada estão em guerra. O que é que eles estão em guerra com a Bretonha? Primeiro, daqui a pouco, eu vou te fazer a Bretonha. A Bretonha está em guerra com a Bretonha. Amém. Hummm, a emboscada da Bretonnia... Ah tá, a Bretonnia tá indo agora. O cara correu né, a gente tá aqui dando reforço. Talvez ele ataque com um exército ali de cima? Exato, muito bom, Thorgrin. Muito bom mesmo. Temos que achar o resto desses ratos que tá escondido, velho, do clavucoso. Boa Bretonnia, isso aí, salvou uma cidade do Fjord dos Trolls ali, mano. Muito bom, velho. Agora os aliados estão zica. Só espero o caso aparecer. Senta e bebe uma cerveja enquanto vê as barbas das mulheres, tá ligado? Que são a marca dos jovens anões. Ah, gol foi destruído também. Minha reina. O ca... Minha reina. O ca... Hummm... Não dá pra gente parar na garagem agora, ca... 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 Que nem você tá indo, por que que eu vou, velho? Exc má'igualdade dizendo... O ca... 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 caiam... O ca... 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 ca proc. ca... 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 Osaa... 你是... ... É velho, invasão do caos está a Mimir velho Ah, vem vindo pra... se bem que os outros estão ali né Será que vou precisar levar mais olhos pra lá? Acho que não Pode voltar isso aqui velho O RPG que tu falou ficou só no rumor? Cara, sei lá viu Eu já nem vou dar mais dada pra vocês porque eu não sei Vamos começar Não Maré da ruína, continuando a maior lenda urbana Nossa, eu estou muito feliz por eles tirarem a malha da ruína Eu realmente estou muito feliz O que você quer? O que você quer? O problema não é esse não O problema não é esse não O que você me chamou? Lord of clan Morgrim Eu vou declarar ganhar uma esfera também aqui pra ficar livre deles já Porque se não eles vão pegar os anões de estrair depois Talvez ele não vai pegar agora Mas assim a gente já fica livre Tem outra tribo ali também Que provavelmente deve estar no meio do império Todas as tribos aparecem no meio do império Então já garante que também é a do golos Pronto O império caça aí todo mundo O império caça aí todo mundo Eu acredito que ele tem mais airs do que eu Tá cara que cada game vai demorar Quanto tempo aí Quatro turnos Quatro turnos Aí finalmente eu vou liberar ali os Dragon Slayers Por enquanto um Grimm Não vou deixar ele sair mesmo por enquanto Não tem problema Vamos só passar o turno que o resto eu já mexi Tem um herói de Numas aqui mas provavelmente quem está aqui é É Os fêmeos Um oaf é um oaf Um oaf Calavocoso virou lenda Muito bom Tribos chifre rubro também Muito bom Império Agora ali debaixo só faltam os firme e o clabelis Mas o clabelis a gente não está em guerra ainda Olha ali Olha ali um exército da facção de Nergo Olha ali um exército da facção de Nergo Finalmente apareceu um E aí Um e aí E aí E aí Um e aí Bem-vindos ao meu trono! Bem-vindos ao meu trono! Eu sou Iron Fist! Vai aparecer assim que chegar a vez deles... Não apareceu! Estou dizendo que estou no acampamento! Lá você vai, nossos amiguinhos! É hora de um acampamento! Eles voltam aí! Tá ok! Encontramos os Orques do Selvário do Juntador de Cabeça! Pronto! 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 Muitos acampamentos são fracos para a guerra! Os jogadores Não é um desafio para José Eu... Estou tentando passar a mente para a cara azul também Não tem interesse com a acessibilidade de baixo Põe velocidade para os nossos Carinhas da Pedra de Jornamento correm mais rápido A interessa O Arcane ganha sob controle Pronto Quanto é a tecnologia de venda de ratos? 10.000 10.000 Mais um ponto de imaculada seria interessante Se bem que pega esse aqui de ordem pública Pega esse aqui primeiro Pega esse aqui se falta um turno Eu só duvido... sei lá Dúvida cruel Falta só um turno né Depois a gente pega uma ordem pública ali que está presente também Faz outro machado desse Pro outro herói Quanto a gente está ganhando por turno? Quarenta e três mais ou menos Quarenta e três mais ou menos Quarenta e três mais ou menos Ele vai voltar né Mas... sei lá quando A campanha só acaba Quando a invasão do caos acabar Vai e olha lá ainda Boa Boa... destruiu uma esfera Sabia que você ia conseguir império Vixe, todo mundo foi embora da live? Vixe, não sei mano Eu até evito olhar que é para não desmotivar Não sei Passa a invasão do urubu lá né Forte demais urubu Assim... Já veio um urubu de uma facção de mods Mas a gente... Já matou ela Não sei Os vampiros pegaram o Ekron Ué... Tá sem cidade? Deve tá né? Tá bugada a bagaça? Que bagaça? Não é assustar não, bicho Faz acupamento escondido, faz acupamento Faz acupamento Faz acupamento Faz acupamento pra ir atrás de lá Você Aí me ajudou mais ainda Opa, boa Fimir Boa Não é porque você me ajudou que eu vou te poupar, mas boa Orgulho dos veteranos Se você quer um trabalho bem feito Ainda que com algumas reclamações É só chamar com barba longa Com atenção reduzindo em 5% aí Agora põe esse Pode colocar esse daqui Oxi Estranho Estranho Aquele cara lá em cima que eu recrutei Só o temporário Aquele cara lá em cima que eu recrutei Desse que eu não vou usar vocês Fica com o paginho de matador que vai reduzir a manutenção do exército Você também Porque eu tenho vários desses E Ué, ouviu o barulho da... Ah! Pera, fantasma do que? Apareceu tão rápido as notificações que eu nem consegui ler, velho Pera aí Pera aí, pera aí Fantasma da meia-noite Realmente, é meia-noite agora Obrigado pelo follow, seja bem-vindo aí, velho Não estou jogando de vampiro, mas... Os vampiros estão todos mortos Pera aí Talvez seja mal uma penada que eu consegui fugir aqui Vamos começar Wanrug Vila flutuante Tchau É hora! O Império! Para a sabedoria da Léia! Minha espécie é brilhante! Tem o Pagem de Matador? Não! Tem um monte de Matador no Exército! Acabou os Pagem? Tem um monte de Matador? Vengem google! Enfrega os Damiacron! Aparentemente, acabou. Acabou! Pessoa puta! Vengem google! Aparecida os Domestros! E eu não bati acho que nem um Homensfera nessa campanha ainda Beleza, os Homensfera normalmente ficam todos escondidos né Só que eles tem um Cygor, então a gente não pode ficar enrolando aqui Parado esperando ele atirar pedra na gente Pegar um espaçamento na formação aqui Os matadores ficam aqui na lateral Também com o espaçamento aí Vocês ficam todos juntos aqui Martelador aqui Galera de Huna aí Ok, vamos pra cima aqui A gente vai focar um tiro no Cygor A gente vai focar um tiro no Cygor Só tem um mesmo Estas grupos devem ser satisfeitos Eles nos derrotam Ataca! Os monstros que a gente mata com os matadores Estão prontos 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 Mandam um puxamento Estão froncados Estão froncados Estão froncados Voca, eles estão crescendo Estão froncados Estão froncados A força aqui A força aqui Os Tauras Os Tauras Os Clãs se unem Ataxam eles Ataxam eles Tauras Ataxam eles Vem! Ele estava Ataxam eles Com o atalho Ataxam eles Ataxam eles Ataxam eles Ataxam eles Ataxam eles Outros para a atalho Ataxam Ataxam eles Defiante e desobediante Acho que é da volta olímpica no meu exército ali Finalmente vieram Quente sair daqui vocês Sempre pra cá Quente que você passa Valu fácil Valu Venha Valu 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 Correram... Sempre bom matar uns homensferas Espero que esse seja o único exército dessa facção para destruir de vez também e acabar com as homensferas do mapa Pega de volta a cidade aqui né, que não era dos homensferas A facção destruída, o que é isso? Agora a gente vem aqui... Serpente's Femme Cara que azul, cadê você? Cara que azul... Serpente... Aqui Tá lá Tem tanta cidade para ele que eles me adoram, olha lá 1700 de amizade É tanta cidade que eu dei para os caras Algum lugar para fazer fábrica de ferramenta? Vamos melhorar esse monolito aqui Que em algum momento alguém vai declarar que ela... Quer dizer, a gente já está em guerra com Malekith né? Então tem que estar preparado Eu vou precisar também aqui depois de... Doze mil... Doze mil... Doze mil e quinhentos na real Mais barato Doze mil e quinhentos a gente constrói esse aqui Já pode recrutar os Dragões Slayers E aí a gente pode gastar aqui para... Não sei Que o resto eu já vou ter nos outros lugares né Aqui é onde eu tenho mais coisa de recrutamento Vinte e dois turnos e a gente pega aí o crescimento Inclusive... Fica... Naquela província ali... O Grimm Que aí a sua presença vai dar mais ordem pública E o crescimento sobe conforme a ordem pública A rebelião falta ainda Doze turnos vão aparecer ali Então... Pera que eu subi de level? Acho que o campaninho eu subi de level Ah... Que é um time de subi de level Ah... Ta safe então... É só passar o turno Para a sabedoria da vida Não era para estar aparecendo o movimento dessa patrulha, mas ela está meio bugada. Confederação Nagarum de cara ou de cara. Agora me ferrou um pouquinho, porque o Malekith vai trazer uns exércitos aí, porque esse cara de cara está do lado das minhas cidades. Espero que Albion esteja em guerra com o Malekith. Famoso Kurt Helborg aí. Caraca, essa ali está foda. Dois tanques, dois milhões de salvos. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês é que depois dessa DLC, a invasão do caos, mesmo no lendário, aquelas facções menores do caos não aparecem. Elas pararam de aparecer. Aquelas três facções que vinham do Vortex para Impérios Mortais só para ficar spawnando perto do Vortex dos Elfos, perto de Nagarond, perto da Lustriga. Não tem mais. Então eu acho que eles realmente tiraram a maré da ruína. Então eu acho que eles realmente tiraram a maré da ruína. Mas demorou um pouquinho só, né? Bem, tiraram aquela facção de Homensfera que vinha da invasão? Aparentemente sim. Não apareceu na manada do caos. Boa Albion. Nossa, se Albion se expandir para Nagarond vai ser muito bom para a gente. Olha onde que ele está indo ali, na Bretonha mesmo. Summona-me, se você puder. Summona-me, se você puder. O Angra se brilha. No lado. Minha aqueza quer para a guerra, eu sou o rei do rei Renda de comércio... Comecei a aumentar mais 5% da renda Caiu o dinheiro do Monte Gumbage e vai ficar maior Vamos começar! O tronco concorda Apenas eles! Vamos voltar para o destruir! Eu vou, eu vou! Não é ruim de todo mundo aqui... Por que eu vim para cá? Eu vou, eu vou! Eu vou, eu vou! Aqui... José... aqui... Barbalongas... aqui... Matadores... aqui... aqui... O escolhido do José tem que ficar aqui na frente com o José, né velho, porque... E esses Barbalongas... Deixa aqui... Vocês podem atirar em qualquer um desses monstros deles aqui... Agora vamos atirar! Ei! Isso é o José? Isso é uma ordem! Oi! Meu Deus! O que é lindo? O que é lindo? É lindo! Ataque as urnas! Vá, Jamei! Vá! Eu sou o rei que está morto! O que é meu é? Ataque as urnas! Mas, a gente vai atacar os urnas! Ataque as urnas! Vá, você vai atacar! Vá, você vai atacar! Vá, o que você vai atacar? Vá, você vai atacar. Vá, você vai atacar! Achei ali. Acei, o acelerador e a caí. Achei ali, achei ali. Achei! Desenvolvimento! Achei. Acontece, John! Nós vamos ter penas! Para o descanso! E está em ordem! Vamos arrumar alguns inimigos! Os inimigos! Apenas o objetivo! Sim, senhor! Não! Traga o ar! Traga para destruir! Cláudios! George! Stike, ajuda! Ataca o ar! Não me engana! Não me engana! Isso é o que eu estou fazendo! Fute! Fute no ar! Move! Nada pode nos impedir! Fute no ar! Fute no ar! Move! Fute! Fute no ar! 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 Eu vou chegar Está chegando a Shakira aqui, sempre vem a Shakira nos Elfos Negros Shakira é foda Eu sou o Slayer King Time for a Reckoning Arcane wins Omnican Beleza, acho que não vou fazer nada de item por enquanto que eu estou juntando os 200 Vou pegar os sets azuis Caraca, essa patrulha anda longe pra caramba né Só com o script para poder mandar tudo isso na província Não dá para ter esse movimento todo não Putz Ah, não pegou o reforço do Dural? Caraca, a Shakira é muito sinistra mano O rebolado dela matou todo mundo Matou até o líder da facção Vamos reagir ai, Albin, eu confio mano Spama Heart Guardian essa porra gigante Spama tudo isso ai velho Gigante arremessador de pedra Caraca, a França está indo para o vórtice, sei lá porquê Caraca, a França está indo para o vórtice, sei lá porquê Onde vocês estão indo com esses exércitos? Assim, o Malekith está no vórtice, eu vi que tem um pontinho roxo ali mas Vocês estão em guerra com o Malekith? Ah, olha lá mano, o cara confederou o cara que é azul mano Só que eu estava deixando eles mó fortes Aí tá bom mano, pelo menos o casador e o ferroceiro vão estar com o... Na facção do Torgren agora Que eles tinham morrido antes de ser confederados Que eles tinham morrido antes de ser confederados O casador não é um nome tão legal, pior que é velho Ainda mais quando tem mata dragões no final do nome dele Aqui para baixo só reis da tumba né É, não é uma coisa que eu quero perder meu tempo no momento Ah, ele aqui O modelo dele é muito bonito velho Muito legal essa coroa de cara que é azul aqui com as mega asas do lado, muito legal É hora O que precisa ser feito? O local especialista O local especialista Acho que o Khaos está com medo de aparecer ali por causa dos nossos agentes Só pode ser ver O que você quer? É o que é o Torgren Para a sabedoria da Leia O que? Vem para cá um Grimm Vamos ver se ajuda um pouco aqui a situação Vamos começar Karakkadrin finalmente vai para o level 5 aqui Altar dos grandes matadores de Karakkadrin A cidadela dos matadores em Karakkadrin Abrega o maior dos santuários ao deus ancestral Grimnir O primeiro matador Pois é, Grimnir O matador tão brabo O cara que se jogou Dentro de um portal dos deuses do caos E ficou lá dentro segurando a onda de demônios e o caramba sozinho Enquanto a galera lutava do outro lado do portal aqui Sinistro, velho Imagina a piria que Grimnir fez do outro lado desse portal, velho De demônio antes de cair Se é que ele caiu, né? Senhor do clã Borgren Me abriu Tá aqui Ahn... Viu para cima do Quick agora? Aqui eu estou meio limitado de inimigos no momento, mas eu tenho o Quick Ah, eu suponso Da cor de Libras, vem para cá então Que aí você repõe mais um turno E o exército que eu tinha subido Vai ter rebelião aqui na campanha do Sarls no próximo turno A gente pode ganhar uma experiência aí Ahn... aqui dá para conseguir a fábrica de ferramentos Ahn... aqui dá para conseguir a fábrica de ferramentos A cadeira de corne foi feita com os crânios dos demônios que o Grimnir matou nesse dia Só pode ser, velho Pode ir ter minha benção para atacar o Quick? Obrigado É que eu realmente não tenho mais inimigo para atacar aqui, velho A gente conseguiu botar a ordem em tudo É, tem a opção também de ir lá para... Nagaronde, né velho Até chegar lá vai demorar, mas... Tem a opção de eu ir para lá Não é uma região muito boa para pegar para a gente Mas tem uma parte ali que é congelada Tem o Boris na fúria aí, né? O Império está em todos os lugares ao mesmo tempo, velho Tem tanto exército do Império, velho Que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo Ele está no Vort, ele está no topo do Império Ele está em Norsk, ele está nos ermos Ele está no deserto do caos Ele está nos... Ele está nos rins do sul Alguém para esse homem, ele está louco Ele está em Ateolóren também, ele pegou uma floresta lá Tem esse detalhe ali que eu esqueci Uma não, duas floresta que ele pegou Declarar a guerra no Tiran Só de sacanagem para o Império ir lá brigar com ele E a Bretônia quebrar a aliança Não vou fazer senão mancada Não vou fazer senão mancada ... Aliança militar Não cara, a gente pode fazer uma de defesa Militar é muita coisa Militar é só pro rei dos anões E o império que eu tive que usar pra chamar ele pra uma guerra Ainda tem vampiro vivo? A irmã de Necrar que tá vivo ainda Como eu já vi pelo olhar enfurecido de Tungni Dao inocentes que passavam por Stirland Foram capturados pelos zangunados dos Von Karsten e abatidos Os corpos deles foram reanimados e obrigados a encenar Aquela terrível e ultrajante peça de Jäger Coração valente, a sapão e a mulher de Ostland Esse é um rancor horrível Porque a peça é horrível Que deverá ser parada com a cabeça dos Von Karsten O rancor é horrível Porque a peça foi horrível Não porque os caras foram mortos e reanimados Tá certo Me lê Cadê o Arkham, velho Alguém liga pro Arkham e fala que eu quero falar com ele Quatro turnos Até chegar aqui em cima demoraria um bocado Eu ainda tenho que fazer a forja e a guia dos engenheiros Pra liberar tudo que eu gostaria aqui Mas dá pra fazer Faz a forja primeiro E esse daqui Vamos esperar aqui Um gringo Liberar os matadores aí Quatro turnos Deixa eu fazer uma mudança do seu exército aí Radical A Kalida já está ali montando a cobra Não consegue resistir Tá aí Montando a cobra Mas não foi por causa da peste que eles foram mortos e reanimados? Não sei Segundo o que está escrito ali Não Capturados pelos zangunados Von Karsten e abatidos Aqui falou que Foram capturados e abatidos Qual que é isso aqui? Tá Faz então aqui Deixa eu ver Eu precisava pegar algum lugar que tinha tinta ou rolaria Pra fazer as paradas Eu tinha por comércio Mas agora eu perdi Aqui não tem mais porto Pega ratos do concierge Eu vou continuar juntando então Pelo menos tem um do roxo que eu consigo fazer Vai ter que ligar pra alguém Vem com o que eu quero fazer Não posso A C.A. podia arrumar a missão de busca do voo com o Manic Slave Eu podia ser pilhar e devastar ou fazer a lença de defesa com o Slave Pois é Bem-vindos ao meu trono Demos ir de guerra O grito de guerra da Repance Que é... Você não entende nada Se você não... Não vê Demos ir de guerra Não sei falar francês A C.A. está a mimir Depois de tomar tanta porrada da gente Entrou em coma Tá em coma lá Pelo amor de Deus Deuses Não, para, para Eu não quero ir Eu não quero Eu sei o que estava esperando Esse exército deles aqui está muito bom A maior parte está tudo igual Mas está muito interessante Pegaram bastante balesteiro ruim É o único dos matadores forte lá É a quebra-fé Eu não estou vendo eles recrutando nenhum Mara contra quem vocês estão indo brigar velho Eu queria muito saber Os soldados estão lutando contra os deuses para eles ir pessoalmente apanhar para mim Exato Enquanto eles ficarem a mimir eu termino de arrumar meu exército Sem problema Acho que eles estão indo para cima do Malekith mesmo Todo mundo É a causa ainda está mimir Esperando a gente pegar mais povoado talvez Caraca em um turno você rechamou toda essa galera aí Você é brava mesmo hein Os problemas do velho mundo foram resolvidos Boa parte deles foram Ah sério que eu não alcanço Aqui vamos esperar na campada Aqui pode construir a guilda dos engenheiros Não vai faltar muita coisa para liberar depois Só não vou conseguir recrutar quebra-ferros aqui Mas o resto tem aqui embaixo Não tem problema Eu acho que ele ainda está com medo dos dois patrocinadores que estão aqui Os caras já devem ter colocado tanta armadilha aqui no chão para eles Porque eles falam assim não vou lá não Estão vendo os caras ali guardando o caixão Estão preparados Eu quero ver quem está com o cara aqui Deve ser na própria dos girocópteros, né? Deixa eu ver, eu tenho ela aqui. Girocóptero, girocóptero, arma de enxofre, ferrona de torpedo, canha de órgão, volley gun, juggernaut, firethrowers, bombardeiro, nossas chamas. Hum, será que não tem na campanha? Ou não tem para o Hungrim, especificamente? Eu não sei se parece para o Hungrim não, eu sei que para os anões aparece, que quando eu testei na batalha customizada aparece para os anões, na facção principal. Ah, sei lá, né? Por que está menos um aqui? Facção menos sete, what? Por que que eu estou tomando menos sete da facção de ordem pública? Do nada. Facção um, e aqui está menos sete. Que? Mistérios. Por algum lugar que eu possa construir uma fábrica de ferramentas aí? Aqui. Vivemos para construir fábricas de ferramentas. E a rebelião aqui, né? Esqueci dela, velho. Já faz um turno já. Já faz um turno já. Fique-os! Move! O que? Fique-os! E agora com os dois aqui presentes a gente consegue ter uma manutenção melhor de exército, já que aqui está reduzindo para caramba a manutenção de matadores. Só estamos aqui de guarda mesmo. Passar só mais turno aqui, velho. Aproveitar para acabar mais cedo para editar vídeo, velho. Que se for esperar o Arkham chegar aqui, eu vou ficar aqui até de manhã. E aí não dá, né? Tem que esperar um tempo ainda para declarar a guerra na Kalida. Ah, eu devia pegar ela na Kxar primeiro dela, porque aí... Ela não tem como criar exército e atacar a gente lá atrás. Ah, esse é o último turno. Então, boa sorte na empreitada pelo mar aí que vocês estão fazendo. Eu não vou acompanhar porque eu estou com olhos em outra coisa aqui, mas... Boa sorte. Caralho, quanta gente, velho. Quanta gente no mar, parceiro. Falou, Zum. Boa noite. Olha pela presença. Até as três da tarde. Ah, tá. É, tadinho do Malekith. Isso aqui é uma cidade que a Bretonha pegou? Que impressão minha? Ah, não. Os... Os cara de Albion pegou, velho. O Malekith... Nossa, o Malekith ferrou muito, velho. O Malekith está muito ferrado, velho. Eu sou o Malekith, Zum. Você precisa de uma vinheta, Zang. Vinheta? Pra quê? Tinha uma finalização para os vídeos? Vinheta. Você não sabe... Eu acho que isso aí é muito canal de Minecraft, velho. Ainda mais porque não é corte de live, que todos os meus vídeos agora são cortes de live. Fazer vinheta de um corte de live. Finalização de um corte de live. Autoridade do Grande Rei. Thorgrin não tolere idiota. Seja um Daui ou não. Ele é austero até para um Grande Rei. E sua autoridade é absoluta. Isso aí. A Lua. A Lua. A Lua. A Lua. A Lua. A Lua. Obrigado.